E aí torcedor, o Elias seria uma boa para o Botafogo? Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo também, é muito importante, estamos com quase 3 mil inscritos, falta um pouquinho rapaziada, então que se inscreve aí para ficar por dentro de informações e notícias diárias sobre o Botafogo. Informações apuradas pela Fox Sports e repassadas pelo site Fogo.net, que o Elias foi sondado pelo Botafogo, o Elias que soltou uma passagem foi pelo Atlético Mineiro. O que eu soube aí que eu apurei que o Elias é mantendo a sua forma, tem um preparador físico particular, hoje está com 35 anos, eu particularmente gostava muito do futebol dele no início, quando ele começou no Atlético Mineiro, jogador técnico, volante, que sabe sair jogando, tem uma boa finalização, mas o que pesa para o Botafogo é a questão salarial. Não sei quanto ele tem sem ganhar, a idade também, a gente está tentando sair do Cícero aí, mas entre esses dois eu acho que o Elias seria melhor do que o Cícero na minha opinião, um jogador que caberia muito bem nesse elenco do Botafogo, jogar até mesmo de primeiro volante, mas tudo isso tem questão. Segunda questão, tem outros clubes também de olho no Elias, o Corinthians, tem time de Portugal, e aí ele está no seu futuro indefinido, informações próximas do jogador, diz que ele está mantendo a tranquilidade ali, pensando muito bem nas propostas. Então, rapaziada, foi isso, o Botafogo sondou o volante Elias, quero saber a opinião de vocês, o que vocês já acham desse jogador, teve passagens pelo Flamengo, campeão lá no Corinthians, um jogador que me agradou muito no Atlético Mineiro de início, caiu muito e não é à toa que ficou sem clube e está aí até hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, é um prazer estar aqui todos os dias, hoje infelizmente só fui trazer um vídeo pelo menos por momento, mas quem sabe vai ter mais.